O gado é alemão ou na Alemanha, porra? Isso aqui é a Mônica reina encaralhada pra caralho Aí, otário, encosta na parede, o seu robô é doido Esse é o baile da Brasília, o bonde pega a bola Aqui no baile da rua, o bonde pega a bola Para no meio da divisa, para no meio da divisa Joga a chota lá pra ontem, joga o fula pra Brasília Para no meio da divisa, para no meio da divisa Joga a chota lá pra ontem, joga o fula pra Brasília Veja Gonor Vem de alguém Vem de alguém regularly Vem com a troca de escuadra Esses tempos Vem com a�무ce da troca de escuadra Fuck, woman documents My family My son Vem com a tenim Vem com a nova Fogo saca, viceta, confusa Sacamos, sacamos, eres da confusa Dovo Fula pra Brasil Turnox vai chegar em casa Dizendo que foi a TurvaOrS concrete Vai chegar em casa Dizendo que foi a Que um botô Na shine E o outro botou na boca Um que um botou na chota E o outro botou na boca Esse é meu mano Caelho e Rodrigues da tropa dos caralhada Porra, manda peitar pra ver Ravou, bonitinho? Esse é o baile da Brasília O monte pega a bola Aqui no baile da U O monte pega a bola Para no meio da divisa Para no meio da divisa Joga a chota lá pra ontem Joga o culá pra Brasília Para no meio da divisa Para no meio da divisa Joga a chota lá pra ontem Joga o culá pra Brasília Joga a chota lá pra ontem Saca a buceta com força Saca a buceta com força Joga o culá pra Brasília O povo vai chegar em casa Dizendo que foi o outro O povo vai chegar em casa Dizendo que foi o outro Quem um botou na chota E o outro botou na boca Quem um botou na chota E o outro botou na boca Os alemão peida Peida pra caralho